e saudação youtube saudação a todos bom dia boa tarde ou boa noite eu sou gomes nesse vídeo gente eu vou mostrar como baixar e instalar o cs go pensa aí gente que se inscreva no canal deixa um like todo mundo praticamente já sabe baixar mas pode ter pessoas que não saiba ainda não precisa não é verdade beleza então que você vai fazer você vai ter que fazer aqui várias coisas típico primeiro criar uma conta no western e aí você vai entrar no western sei nisso o nome está certo acho que sim é bem-vindo ao western bem aqui você vai primeiramente instalar o western no seu pc e eu já tenho uma conta mas eu nem me lembro para falar a verdade instalar então seguinte nós vamos começar do zero tá bom gente por aqui aqui mesmo já baixou certo aí você vai na sua é pasta de download né você já pode clicar lá direto mas o setup do western arrasta para de trabalho ou pode deixar onde estiver agora sim nós vamos instalar no pc próximo português no brasil no meu caso próximo vou deixar na pasta x86 que é a unidade c beleza já foi instalado rapidão e tem executar eu clico em concluir e já vai executar e quer dizer estatualizando agora atualizando o western eu já tenho uma conta eu queria lembrar para facilitar mas no caso vamos criar uma conta né beleza então aqui tem criar nova conta e tem iniciar a sessão com uma conta existente como eu não lembra minha conta não lembro mesmo vamos criar uma conta então você vai ter que escolher o e-mail que não foi usado no meu caso né no caso de você ser a primeira vez vocês vão criar então você vai botar aqui um e-mail eu vou botar um e-mail que geralmente eu uso no celular mas você bata um e-mail que usa no seu pc usa no celular vai depender de vocês eu vou botar luiz 422 arroba então você escolhe aí o seu e-mail você vai estar o enviamento e no pc então você bata um e-mail que esteja no pc porque facilita para você receber o código eu vou botar o que está no celular mas é a mesma coisa certo confirma o e-mail olha se o e-mail está tudo certinho gente confere o e-mail não sou um robô e aqui você vai faixa de pedestre depois que você resolveu o captcha você vem em tenho 13 anos ou mais né e continua verifica seu endereço de e-mail então pessoal dentro do seu e-mail você vai ter uma mensagem do western certo aí você vai clicar em verificar endereço de e-mail eu vou tirar o print para mostrar aqui para vocês porque o meu foi no celular mas o seu vai chegar no seu e-mail beleza beleza aí clique em verificar lá no onde você clicou em verificar aqui já muda beleza gente aí vai aparecer e-mail verificado o que eu fiz pelo celular mas você vai fazer pelo pc creio eu então isso não pensei mesma coisa vai no seu e-mail clica no ícone na mensagem que você recebeu e vai estar verificado então aqui você vai criar o nome de usuário no meu caso como eu usei a conta luiz fabinho vou botar luiz fabinho dois três três eu acrescento os números para que eu me lembre aí disponível então aqui eu boto minha senha deixa eu ver aqui inclua letras minúsculas em maiúscula beleza gente então eu vou anotar minha senha para que eu não esqueça porque eu já criei outra conta e esqueci né você anota sua senha tem que ser maiúscula e minúscula tá entendendo a morte para não esquecer eu vou criar minha senha beleza gente você cria sua senha maiúscula e minúscula as letras aí não deu erro na senha agora que eu já criei minha senha e ok cadastro concluído você clica aqui ó ó fecha a janela ou clique em continuar beleza no meu caso vou continuar eu já botei lá luiz fabinho dois três três aqui vou criar o nome de usuário aqui em iniciar a sessão no western você vai botar o nome que você criou hoje né gente luiz fabinho dois três três é esse que eu criei aqui sim bom ctrl v a senha já tinha copiado e iniciar a sessão e lembrar a senha eu marquei lembrar a senha beleza ele fechou certo no que ele fechou ele vai abrir novamente ela já está abrindo beleza aqui tem luiz fabinho 42 que é o meu e-mail disponível já criei minha senha aqui fixa a conversa braço não precisa marcar isso amigos nada não tem amigos então aqui você pode fechar a gente no momento já foi criado sua conta beleza agora o que nós vamos fazer aqui baixar o csgo né nós vamos aqui aqui em jogos gratuitos aqui em busca você digita cs no caso acho que facilita na busca e beleza aqui ó contra o strike global o cs que aqui nós vamos baixar o global beleza clica nele e aqui nós vamos até a parte de fazer o download aqui ele já mostra o início do jogo né beleza aqui embaixo a gente tá vendo aqui ó gratuito para jogar apareceu para nós tem a adicionar a biblioteca e jogar clica no jogar clicou em jogar você vem aqui ó em avançar tem que ter espaço no disco espaço no seu pc né 30 gigas pelo menos espaço disponível em disco 842.25 gigas tranquilo aqui é o que eu tenho disponível e espaço necessário é o primeiro eu vou em avançar criar criando arquivos locais dos jogos e aí por diante nós vamos começar a instalar nosso jogo nota que já surgiu aqui no meu pc gente ó o ícone do control strike que é o do csgo beleza e tem aqui fechar automaticamente da próxima vez eu vou marcar né e aqui nós vamos em concluir e não acabou de baixar o jogo ainda não pessoal o jogo é grande você nota aqui embaixo deixa eu abrir a toda aqui eu gosto de usar na pequena mas você nota aqui embaixo baixando baixando ainda estão vendo aqui baixando ele já me deu o ícone na área de trabalho sim aqui está mas ele ainda vai baixar o jogo todinho o programa né o o programa este enquanto baixa você pode também navegar por outros outros jogos grátis você você um que você procura que você sabe o nome você bota aqui vai fazendo sua pesquisa eu não tenho nenhum em mente na verdade eu não não jogo muitos jogos em pc apesar do teu pc gamer com 24 gb de memória ram ssd e tal eu não sou de jogar muitos jogos beleza vamos pausar e vamos voltar quando terminar e aqui você pesquisa por outros jogos que você quiser é vamos abrir a tela toda aqui do castro e vocês vão ver que o seu jogo que ainda está baixando está em algum lugar aqui ó vamos na biblioteca estão amigos jogos vamos em jogos biblioteca de jogos beleza como eu disse ainda não terminou está baixando ainda o contra-streak que é o cs gol beleza gente olha quando você clica mostra ali o tempo restante então quando finalizar o jogo nós voltamos para abrir o jogo só para olhar se está abrindo normal funcionando e encerramos o vídeo valeu gente vou pausar porque vai demorar um pouco para terminar o download do jogo aqui e estamos de volta pessoal o jogo já foi baixado certo gente aqui ó contra o strike aqui na minha biblioteca aqui já tem também ó todos um que eu só tenho um se eu clicar aqui eu não sei se ele abre vamos ver vai em sim aceitar beleza então agora o que está acontecendo aqui instalando a microsoft direct tx gente o jogo já foi instalado já que é um de quatro três quatro de quatro já estamos finalizando essa outra etapa beleza pessoal já acabou aqui as um até a quatro e quatro então eu creio que agora já temos aí o nosso jogo certo o que que nós vamos fazer vamos minimizar aqui o western e agora vamos ver se o jogo já foi mesmo totalmente instalado vamos abrir cliquei nele aqui na minha área de trabalho atualizando configurações ocorreu um erro mas sempre acontece isso gente sabe por quê não é mesmo um erro não ó eu vou dar ok aqui e vai abrir ó já está iniciando ali em cima apareceu o nome configurações do western enquanto joga e já temos o nosso jogo deixa eu ver daqui para o som já temos aí o nosso jogo gente deixa eu ver se eu tiro o áudio beleza eu tirei o áudio para não ficar a minha voz e o o áudio né beleza gente então aí já entramos aqui você já tem configurações que você faz aí do seu jeito modo de cor brilho proporção de tela resolução em tela cheia deixa eu ver se tem um modo janela aqui temos um modo janela vamos ver aqui mais economia da energia aí você configura aí do seu seu jeito bem o jogo enfim o jogo terminou você vai em vídeo depois você vai em áudio eu tirei o áudio todo você configura aí do seu jeito você vai em jogo aqui em jogo deve ter configurações de dificuldade né você é novato como eu nunca joguei CS GO para ser sincero já comecei mas nunca terminei de jogar nem um mês aqui no jogo você configura também aí do seu jeito eu não sei configurar a configuração adequada porque eu não jogo não jogo cheguei a jogar esse jogo durante durante nenhum mês teclado e mouse controle caso você tenha aí um controle controle eu tenho um controle no meu pc mas eu jogo asfalto 9 eu não quero misturar e enfim o jogo foi totalmente é instalado corretamente deixa lá em ok e aqui tem mata-mata jogo de guerra zona de perigo como eu sou nenhum nada encontrado como eu sou novato eu não tenho nada ainda né pessoal não tenho casual e aqui tem grupo aberto grupo aberto é quando você entra com outras pessoas se desmarcar vai ser grupo fechado beleza será que o jogo está funcionando eu não sei nem iniciar para ser sincero com vocês vamos parar a busca lá embaixo e vamos clicar aqui para ver o que acontece né sua partida está pronta está carregando aqui embaixo coletando informação do servidor e enfim gente é isso jogo aí instalado carregando normal aqui você vai escolher contra contra terrorista ou ser terrorista e o anti terrorista vamos dizer assim né eu não vou jogar só vou mostrar que está funcionando valeu gente e ó começou 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 o CS igual a imagem na minha opinião a imagem está ótima e eu não sei jogar eu não sei jogar mesmo então só um teste para vocês ó no mouse eu estou controlando aqui o meu boneco né pulando é para frente nossa tá ótima minha imagem viu gente eu tô achando bom é eu tenho 24 giga de memória ram né tô achando muito bacana aqui o meu deixa eu só atirar para cima aqui e circular pelas armas tô achando ótimo eu não sei jogar deixa eu ver assim deixa eu morrer mesmo qualquer coisa não sei o que eu fiz aqui voltar não sei jogar gente não sei sinceramente já estou sem bala mas enfim gente o jogo funcionando vou encerrar é nossa imagem está ótima eu estou achando ótima a minha imagem quem entende de game aí que joga deve dar uma opinião aí se está bom ou ruim eu estou achando ótima não sei nem quem estou atirando é carregar não está gente vocês que tem um pc zinho aí um notebook zinho não está boa a imagem ou está ruim eu não sei nem que eu estou atirando na minha opinião está ótima a imagem parabéns pelo notebook é o notebook game ace 24 giga de memória ram é gtx 1650 beleza gente fico por aqui vídeo encerrado jogo funcionando deixa um like inscreva-se no canal e fiquem todos com Deus peço aí que deixa um like e se inscreva gente para me ajudar valeu